Mas é que a galera, só para a gente já conversar um pouquinho, porque a galera ainda confunde muito, né? Porque quando se fala heterotope, quem não está ligado aqui, que às vezes acaba achando que é algo bom, né? Heterotope, acaba achando que é algo favorável, mas o nome heterotope já traz uma pegada meio pejorativa e negativa. Então, a galera às vezes acaba confundindo, quem não está ligado aí, achando que por ser heterotope é um negócio legal, que é algo positivo, mas não é positivo. Muito pelo contrário, é uma denominação negativa aí para um tipo de homem aí, que não está muito, não está nem um pouquinho aí... Está bombado, né? O cara está em baixa total. Então, vamos lá. O que seria o heterotope? Peguei aqui primeiro uma denominação aqui que eu encontrei na internet e vários sites aí acabaram tendo uma denominação parecida. Então, não vou dar... Vamos entrar em nossas opiniões, vamos discutir ainda, vamos simplesmente ver aqui o que os caras estão falando. Tipo aqui, ó. Heterotope. Heterotope é um homem que usa sapatênis, camisa polo e usa o vape. Vape. Uma sapaforadinha lá, um tipo de cigarro eletrônico. Gosta de sertanejo porque tem muita mina. Vocês já estão... Vocês já estão... Vocês já estão pensando aí no cara já. Homem que fala expressões como... Nem... E está pago. Olha lá, essa é a denominação. O heterotope é o homem que possui determinados comportamentos como... Autoestima extremamente elevada. Machismo. Tratar mulheres como objeto. Ser infiel. Ter o costume de se vangloriar pelas condições financeiras e bens, além de suas próprias qualidades. O que você está achando aí do grande heterotope? Você visualizou o heterotope? É, então. É que está. Já é para começar o debate? Pode começar. Depois eu tenho mais o que. Mas esse aqui é o que eu peguei aqui. Sobre a... Vamos dizer assim. Sobre o que uma parcela da galera denominou como o heterotope. Um overview do que é o heterotope. Exatamente. É, na verdade é que está. Na descrição aí que você acabou de ler, eu acho que tem duas coisas completamente diferentes. O que está denominado, tipo, a ação dele, desse curso heterotope de, ah, machista, de ter essa autoestima super alta, de, enfim, tratar a mulher como objeto. Eu acho que realmente essa é a denominação do heterotope. Agora, as outras coisas de, ah, ele usa camisa pola, ou ele usa vape, ou ele fala amém. Aí não tem nada a ver, tá ligado? Aí que dá. Eu até estava discutindo isso com a minha namorada esses dias, porque ela estava gostando muito de usar tudo para ela é heterotope. Isso aqui é de heterotope. Isso aqui é de heterotope. Você está se vestindo igual heterotope. A pessoa é heterotope. Cara, mas você está... Você está... Generalizando. É, você está, como eu vou dizer, carabalizando esse termo. Você está... Você está tirando o que é a essência heterotope. Ele é, justamente, pejorativo. É, pejorativo. Porque ele é, justamente, aquele cara de 2010 que vai para rolê só para pegar a mulher, que ele quer contar para os amigão que ele está comendo um monte de gente, que é o cara que é mais machistão. Por causa disso, ele acaba sendo mais machistão, etc, e tudo mais. Enfim, não tem... Isso é questão de atitude. Não tem nada a ver com o cara se veste. Não tem nada a ver com se o cara como um vape, se o cara se veste com uma camisa polo. Como antes você fala aqui, para mim, o cara de camisa polo, ele é um coxinho e tal. Não é... Para a gente sempre falar aqui que não é considerado um estilo legal e tudo mais. Mas parece que todo mundo que não é super coolzão de, tipo, ser o cara do índia, o cara de streetwear, você não está nessas duas vertentes extremas, estilo o cara heterotope, só porque ele se veste com uma camisa normal. Entendeu? Para mim, não tem a ver com como ele se veste, ou como ele se porta. Tem a ver com o que ele faz. Porque ele se porta... Não, pode ser. Então, como ele faz a atitude dele. Então, a verdade é que... Eu acho que a questão da roupa, a questão do sapatênis e tal, eu não consigo visualizar muito, porque eu acho que tem muita galera que se veste com streetwear que também faz a mesma coisa. Não, sim, é. Que tem um cara que veste... Exato. É o carinha... Tipo, vamos pegar, vai, vamos estereotipar. Eu não gosto de estereotipar, mas só para a galera entender. Por exemplo, você vê que é de férias com ex. Tem vários heterotope no de férias com ex e agora está acabando... Que é o carinha do streetwear com a... Com a pochetinha de lado. Tá ligado? É um... O cara também é um heterotope. Então, por exemplo, eu acho que a questão da roupa não faz tanta diferença. Mas algumas coisas aqui, o jeito de falar, de gostar de sertanejo porque tem muita mina, é muito cara, mano. Porra, meu. Eu falo de sertanejo porque tem muita mina, meu. É muito bom agulho de heterotope, cara. Por exemplo, a expressão man. Pode até ser, mano. Que capô, man. Não sei o quê. Pode ser. É, mas pá. Mas aí tudo pode ser. O cara... Uma pessoa pode falar man. Pode ser. É normal. É só um tipo... Pode ser. E aí, esse... E eu acho que o que mais fecha aí no que o cara é exatamente essa parada do cara ser machista. Do cara... Do cara querer toda hora falar as coisas que tem. De ficar falando do que tem do carro que tem, da casa que tem, do caralho que tem. Comprou não sei o que lá, não sei o que lá. Fica usando as roupinhas de marca pra mostrar realmente que a roupinha é de marca. Aí já chega todo achando que é um fodão, que é um gostosão. Faz questão de mostrar o carro que tem. Chega do carro. Aí a mulher não quer ficar com ele. Ele fica puto. Porque, porra, é uma... Como que a mulher não vai querer ficar com ele que é tão pica? Sim. Então, esse é o... Eu concordo plenamente. Esse é o heterotope. Eu concordo com isso. É a atitude do cara. Tudo isso que você falou. Pra mim, é heterotope. Agora, eu vejo que muita gente vê um cara... Vê uma pessoa... Vê só... Se ele se veste normal... Eu não tô nem falando de sapatênis e camisa polo. Se o cara só tá vestido normal e ele é hétero, ele virou heterotope. É, visualmente. Virou o preconceito da galera de uma pessoa normal. Se o cara não é, como eu falei, esses extremos de se vestir super coolzão, tipo aquele cara do índio que se veste diferentão, ou até um cara do street, tirando esses dois extremos de estilo, o cara que tá no meio que só se veste normal, não usa ser sapatênis ou camisa polo. Ele virou heterotope. Ele é hétero. Se você veste normal, ele é heterotope. Eu vou chegar nesse ponto aí. Só pra terminar aqui outras características, mas é, gostam de postar selfies na academia e tem uma autoestima elevada e quase sempre ostenta o corpo malhado. Selfies na academia é maravilhoso. Ego inflado, o gostujão que acha que todo mundo deveria ficar com ele, é o que sabe de tudo, aquele cara que todos os assuntos ele é o foda, fica se mostrando pelos seus bens e não liga muito para a opinião das mulheres. Mas agora que eu vou botar esse contraponto que você botou, eu vou botar ele mais. em outro site, eu não botei aqui, mas em outro site que eu vi ele denominou o heterotope diferente. O heterotope era hétero, branco, de classe média. Ou seja, qualquer homem hétero de classe média vai ser heterotope. Só que quando você fala heterotope, você vai incutir pro cara todas essas paradas que tá aqui. Aí que é a polêmica que eu falei e a polêmica que você tá querendo colocar. Sim. Porque é, você tá estereotipando o heterotope pela aparência do cara ou pelo que ele faz? Porque eu acho que o heterotope é essas palhaçadas aqui. Tudo bem que vários caras que estão nessa pegada aqui, eles acabam encaixando dentro dessas caras. Sim, mas daí é... Então, por isso que a galera começou a lançar essa, por causa que às vezes o cara acaba encaixando dentro de uma dessas paradas aqui. Entendeu? Essa é a grande problema. Então é isso que é. O homem está tão desvalorizado, o homem é o hétero, o homem é o hétero, está tão desvalorizado que todos serão héterotope, então todo mundo já incute essas paradas em todas. Isso é uma... Sim. É grande. Eu acho, eu acho que sim. Eu acho que hoje em dia a galera não... Por exemplo, você tá numa festa, num ambiente, com várias pessoas, num bar que seja, e aí a pessoa não te conhece, ela te vê, você é hétero, branco ali, e tá se vestindo normal. Só que o hétero top é homem, sempre, né? Porque o hétero, uma mulher poderia ser hétero. Só que o hétero top é sempre usado pra homem, né? O hétero top. Sempre homem. Aí você tá num bar. E aí tem vários tipos de pessoas. Tem mulheres, homens do street, homens do indie, tem homossexuais, né? Gays, enfim, trans, importa. Todo mundo tá ali. Só por você ser o homem... Você vai ser o hétero top. E eles ouvirem que você é hétero, você é hétero top. Não precisa falar nada. Talvez você tenha opinião super aberta, super de boa com todo mundo, é o que ninguém nem espera você trocar ideia com ela. Se ela te vê e você... Eles verem que você é hétero e você tá com uma roupazinha normal, que não te identifica de nenhuma tribo, assim, muito específica, você aí virou hétero top. Isso eu acho ridículo. Eu acho que você é hétero top.